A 29ª Feira do Livro de Canoas está maior e melhor. E quem vai falar pra gente dessas mudanças é o Cebola, diretor da Secretaria de Cultura. E aí Cebola, o que mudou esse ano? Esse ano teremos 196 atividades, com apresentações teatrais, encontros com os escritores, lançamentos de livros, usina de quadrinhos, cine literário, e que dialogam diretamente com a comunidade. Teremos como grande novidade atividades descentralizadas, não apenas aqui no Calçadão e na Praça da Bandeira, mas também diversas atividades nos bairros que englobam escolas, pontos de cultura e pontos de leitura, onde os escritores estão indo, levando as obras e levando debates junto para as pessoas nos bairros. E quantas pessoas são esperadas? Esse ano um público maior com mais de 350 mil pessoas. Com certeza, o público que gira todos os anos é em torno de 350 mil, e esse ano a gente acredita que teremos mais de 350 mil pessoas. São 196 atividades e está bem legal a participação das pessoas, o acesso ao livro, a questão da democratização, do estímulo à leitura. O livro é uma grande ferramenta de transformação social. A gente entende que uma ação como uma Feira do Livro, ela leva esse estímulo para a comunidade. Então amanhã tem mais Feira do Livro aqui no Radar.